Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Ó, seguinte, um assunto que eu considero uma dádiva. Você é pai, russo tem a fama de ser frio, tipo não alegre, não ser alegre. Quando você descobriu, tô grávida, você vai ser pai, qual foi a reação? Ah, eu vou falar certo. Primeiro, tipo, a minha esposa grávida, interessante, muito bom. Mas quando a feminina grávida, a harmonia feminina é diferente, você sabe. Feminina mais macio, mais como com flowers, tá? Tá, eu start antes pouco. Que tempo grávida, isso também é muito importante. Que eu sinto como é o papai. E quando o bebê pronto, eu feliz. Mas eu start amor só depois de um mês. Quando o bebê... Eu sei que isso, papai, isso meu filho é importante, o controle, comida, ajuda, sim. Mas amor pouco tempo depois. Quando você vejo que bebê sorriso, mexer, acordar, estar de sono, quando você beber na mão, depois grande amor no coração. E não é importante. Frio, você pessoas, ou brasileiro, ou russo, 100% você é sentimental nesse momento. Ele não chorou aqui? Não. Não? Ficou só de boa? Mas comigo também foi assim. Quando meu primeiro filho nasceu, eu achava que tinha algo estranho comigo. Tem algo errado. Porque eu via todo o amor da Ju, pelo Pedro, e eu não tinha aquela mesma sensação. Só que a mãe, ela já fica nove meses com a criança na barriga. Então ela já tem um contato. Muito contato. E o pai é a convivência depois que nasce. Então é aos poucos. No começo eu achava estranho. A gente vai ver passando um mês, dois meses. Depois de um ano, aí é maravilha, porque daí ele brinca com o pai. Com dois anos é melhor ainda. Depois, o teu tá com quantos anos? Quanto ano? Seis meses. Depois dos dois anos é a melhor fase. Tá, quanto mais comunicação. Sim. Muito bom, muito bom. Mas você é certo em falar. Cantar bebê e mulher é muito, muito forte. Desde o primeiro dia. O pai só ajuda. Ajuda feminina. Dinheiro, apartamento, tipo a caixa, tipo a security. Sim. O sistema é a segurança. O pai é o sistema é a segurança. Mas amor pouco tempo depois. Sim. Isso é seu ou todos os russos são assim? Difícil falar pra tudo russo, mas isso é eu. É seu. É seu mesmo. Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Francelli Matos, o Hoodboy e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. O melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e o A de 1,8kg. Além do pré-treino Huger, saindo por menos de R$ 95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis pra Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.